Olá para você que acompanha a nossa programação. Eu sou Maria Eduarda e você confere agora alguns eventos que estão rolando na UFG. Homem também se cuida e no próximo domingo, dia 28, o Hospital das Clínicas da UFG realiza a campanha Novembro Azul, onde haverá a realização de testes para prevenção ao câncer de próstata. O atendimento será para os primeiros 500 homens. O atendimento será das 6 da manhã ao meio-dia. E está rolando a 19ª Mostra Teatral Desaguar. Diariamente está sendo exibido, sempre às 8 horas da noite, um espetáculo pelo canal do YouTube Basileu França Artes. As peças teatrais são adaptações livres de autores consagrados, como Nelson Rodrigues. E a 5ª edição da Mostra Acadêmica de Engenharia de Transportes acontece nos próximos dias 8 e 10 de dezembro. Serão três dias de evento transmitido pelo canal da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Federal de Goiás no YouTube. Haverão palestras, minicursos, mesa redonda, apresentações de produções acadêmicas e visita presencial ao terminal de cargas do aeroporto de Goiânia. Para se inscrever, acesse o site oficial da UFG. E por hoje é só. Continue acompanhando a nossa programação e tchau, tchau!